Bom, essa paciente eu encaixei numa clínica lá em Ribeirão Pires, eu fui fazer alguns exames lá, acho que tinha dois, e ela falou, eu tava indo embora, eu ouvi na recepção que ela precisava, né, agendar um eco, e eu falei, ah, não quer fazer agora, já tô aqui, né, tudo bem, a gente estende um pouquinho o horário e vai, e a aututora topou, então o que que eles estavam fazendo? Já era a segunda ou terceira drenagem de abdômen, ela tinha edema de subcutâneo, com sinal de godê positivo, toda a região ventral, em pelo menos membros pélvicos, e aí eu comecei o exame assim, né, pelo corte da artéria pulmonar, e já vi uma insuficiência pulmonar, vocês estão vendo a minha imagem aí? Todo mundo já tá compartilhando, tá vendo? Sim, dá pra ver. Sim. Ela tinha a CIT, você falou, Renan? A CIT, sim, já tava drenando há algum tempo, algumas vezes já, e uma delas eu tava lá. E aí o que me chamou a atenção foi a dilatação do troco pulmonar, né, a insuficiência pulmonar e a dilatação do troco pulmonar. Lá no nosso modelinho de laudo, de eco, são dois sítios anatômicos alterados, já, de cara, né, pra começar. Aí eu fui melhorando, né, a avaliação da insuficiência pulmonar, veja que a insuficiência pulmonar, eu coloquei moderada, tá, pelo tamanho do jato, certo? Enfim, aqui é o fluxo pulmonar, a análise do fluxo pulmonar, olha só, isso aqui eu tirei até foto porque foi bem interessante, é uma das observações que a gente tem lá no laudo de hipertensão pulmonar. Veja o encavilhamento do fluxo pulmonar, olha só, vocês estão conseguindo enxergar aqui? Aqui dá pra ver também, ó, aqui, aqui, veja que tem uma pontinha saindo como se fosse uma fusão da onda EA, olha, aqui ficou bem claro, tá vendo aqui? Aqui, você consegue enxergar? Eu não consigo ver, Renan. Eu vou dar um zoom maior ainda aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, na ponta da seta? Melhorou. Veja que tem esse grande fluxo e depois tem uma ponta aqui, ó, um pico aqui tardio, ó, aqui o fluxo grande e um pico tardio. Fluxo grande e um pico. O fluxo aqui tá difícil de ver, aqui não deu pra ver, aqui deu pra ver de novo, ó. Ó, e aqui de novo, ó, conseguiram reparar? Esse desenho de fluxo, ele é típico da hipertensão pulmonar já mais grave, tá? Pois bem, aí eu medi aqui o diâmetro do tronco pulmonar pra depois comparar com a minha aorta no corte transversal. Tem uma relação também que é um outro sítio anatômico, né? Outro não, na verdade é um 12, né? Então, depois eu vou medir e faço a comparação. Ou você faz o corte que você vê a artéria pulmonar e a aorta naquele corte transversal da base do lado direito, também dá. Ok? Muito bem, aí aqui a via de saída, veja que a gente tem um ventrículo direito já bem evidente aqui, e o átrio não tá tão grande, né, no visual. Falei, puxa vida, já sei o que tá acontecendo, é um corpo monálido. Aí o quatro câmaras apical, olha só, o lado direito como ele tá muito maior do que o lado esquerdo, tá? Eu sou old school, então os meus, as minhas câmaras esquerdas no meu exame ficam do lado direito da tela, né? E aí eu só identifiquei aqui pra gente não se perder. E mais uma coisa interessante desse paciente é que eu vi... Ah, tá. Aqui é o transmitral, né, mostrando uma alteração de relaxamento, e é menor que A, com o TRIV bem legal, ó. Então, de novo, a gente não tem uma doença de válvula avançada do lado esquerdo, tá? Que justificaria uma hipertensão pulmonar, lembrando que em torno de 30, em torno de um terço, vai, dos pacientes que têm doença de válvula com aumento de átrio e aumento de ventrículo do lado esquerdo, começam a desenvolver hipertensão pulmonar, às vezes junto com edema, às vezes mesmo sem edema pulmonar, tá? Isso é estatístico. Aí quando eu fui fazer esse cólor aqui do átrio esquerdo, que tem sim uma insuficiência de mitral, né, moderada até para o importante, eu acabei vendo o seio venoso aqui, ó. Vocês conseguem reparar aqui? O seio venoso dilatado, tem fotos melhores. O seio venoso tem até um vídeo, eu acho. Aqui é o fluxo aórtico no cólor, o fluxo aórtico espectral, não tinha nada de mais. Olha o tamanho da insuficiência tricúspide, né, um jato gigante dentro do átrio direito. O gradiente aqui ficou maior ainda, eu medi ele no outro ângulo, ó. Veja que eu usei dois cortes para medir aqui, ó. No quatro câmaras eu medi, deu 78, tá? No quatro câmaras com o contínuo, envelopei aqui, 78 de gradiente, já é uma hipertensão importante, né, grave. Aí eu medi no para-external cranial, né, levantando, abaixando o cabo do transdutor, levantando a ponta. Também registrei a insuficiência tricúspide importante e medi o gradiente também, ó. Olha só como o gradiente aumentou, tá? Então só para você melhorar o ângulo, ele já muda. Então é muito importante quando você tem uma insuficiência tricúspide tentar fazer o contínuo nos dois cortes, tá? Isso vai aumentar a precisão da sua avaliação. Enfim, uma hipertensão importante, né, acentuada. Eu tirei umas fotos sem querer, eu estava tentando fazer um vídeo aqui. E aqui é o vídeo da insuficiência tricúspide. Mostrando o que eu via nos dois cortes, ó. Primeiro está na via de saída, né, ó, reparem. Está lá na para-external cranial. Olha lá. VD aqui, tricúspide e atrio direito. Aí eu mudo no mesmo vídeo para o quatro câmaras, ó. Também pegando a insuficiência tricúspide, tá? Mostrando para vocês que vocês têm que fazer nos dois cortes. E aqui é a foto do seio venoso dilatado, olha só. Tá? É no apical quatro câmaras que você vê. Seio venoso é... São, teoricamente, as veias, né, que drenam todo o miocárdio. E também a gente vê na hipertensão, que é um outro sítio, né, anatômico alterado. A gente repara que tem muita pressão, inclusive, na hora de fazer a drenagem venosa do próprio coração. De novo, ó, quatro câmaras apical, lado direito aqui, septo, ventrículo esquerdo. E o seio venoso aqui aparecendo nesse corte, olha só. É facinho de ver. Você passa, inclina um pouquinho a mão no próprio quatro câmaras, você, se tiver dilatada, você vê com facilidade o seio venoso dilatado, tá? E aqui, opa, passei sem querer. Aqui, olha só o tamanho do ventrículo direito no corte transversal, né? Esse paciente, ele certamente tinha redução da diástole do ventrículo esquerdo por falta de passagem, né? Por um problema de retorno... retorno não, mas de passagem para a circulação do lado esquerdo, né, de volume de sangue. Olha o tamanho do VD, enorme, reparem que é mais do que a retificação do septo interventricular, que é um outro sítio anatômico importante, ele abaula para dentro do ventrículo esquerdo. Então, a pressão no lado direito do coração está maior do que a pressão do lado esquerdo. A gente sabe que a pressão aqui, né, de ejeção final, na final da sístole, se tiver tudo normal, é de 120 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão, ela passa 120 e comprime o septo interventricular para dentro do ventrículo esquerdo, né, de tamanho a pressão que a gente vê aqui. É um quadro muito óbvio de corpo monale, né? Eu medi o VD, olha só o tamanho, o septo abaulado, né, para dentro já do ventrículo esquerdo, né, côncavo já aqui. Aí, uma dificuldade da gente medir, né, a função sistólica, por quê? Porque há um movimento paradoxal, né, conforme há a diástole, o septo, ele abaula para dentro do ventrículo e ele vem para baixo junto com a diástole da parede livre. Então, você tem uma dificuldade, é imprecisa essa medida, eu tentei medir, obviamente, mas é imprecisa essa medida por causa do movimento paradoxal do septo. Tá, então, mais do que uma retificação, quando a gente tem esse movimento, a gente chama de movimento paradoxal do septo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, eu anotei aí, né, a retificação, mas é mais do que isso. E aí, ó, não tinha nem aumento de átrio esquerdo, olha só, né? O paciente realmente não tinha uma doença evoluída do lado direito, do lado esquerdo, que justificasse um problema de hipertensão pulmonar. Então, o que acontece é um problema primário respiratório, provavelmente crônico, que aumentou demais a pressão de bombeamento para o sangue, para a entrada na circulação pulmonar. E aí, a gente tem todo esse quadro de insuficiência cardíaca congestiva direita. Aqui é o corte transversal, de novo, medindo a horta e o tronco pulmonar, para tentar fazer a relação. Não vou lembrar de cabeça a relação máxima, mas é muito próximo de 1. Então, também é um sítio anatômico. E aqui, essa imagem prova que a gente tem a estimativa, né, uma alta probabilidade de hipertensão arterial pulmonar grave ou importante. Certo? Então, esse caso, ele é muito típico. Tem todas as alterações que a gente conseguiria e precisaria identificar num caso de corpo pulmonar, ou até de hipertensão arterial pulmonar grave, tá? Mesmo que fosse um quadro de origem de doença do lado esquerdo, avançado. Então, você teria tudo isso junto com o lado esquerdo também aumentado, tá? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Enquanto eu pego aqui as imagens do tração de tórax e da citologia que eu fiz. Guiado. Renan, nesse caso, além de tratar a doença pulmonar, né, você entra com alguma coisa além de sildenafil? Pois é, Vivi, é uma boa pergunta, né? O que fazer, né? Então, assim, paliativamente, a primeira tentativa é vasodilatar o pulmão com sildenafil pra ver se você consegue resolver ou ajudar a estabilizar, né, a hemodinâmica desse paciente. Sem dúvida, é a primeira coisa que você tem que pensar em fazer. Agora, sem resolver a causa primária, o prognóstico é reservado, né? Porque o problema é o problema primário. E se esse problema, ele não tem solução, né, por exemplo, se é uma fibrose, uma sequela de uma pneumonia crônica e você não tem mais como resolver, e eu não sei como diagnosticar isso, o diagnóstico respiratório não é tão simples assim, né? Enfim, começa com radiografia e tal, mas até broncoscopia, né, e biópsia pulmonar, sob anestesia, enfim, né, tem aquela tomografia de hiperinflação pulmonar, tem algumas técnicas respiratórias com os pneumologistas pra tentar fazer diagnóstico, e aí sim tentar fazer um tratamento específico. Sem tratamento específico, é difícil saber como ele vai responder, né? Então, na minha experiência, nos primeiros momentos, no primeiro mês, no segundo mês, o paciente até responde razoável, tem paciente que para de precisar fazer abdômenos sem tese, né, ou espaça mais os procedimentos, tem paciente que resolve muito, né, e tem paciente que não, que não resolve muito ou resolve por muito pouco tempo. Essa é a verdade que eu, pela minha experiência, enfim. E aí, mais alguma pergunta? Enfim, é um caso bem marcante, né, fácil de perceber, é muito simples você perceber, claro que o ideal é ter todos esses registros, né, dos sítios anatômicos alterados e fazer o... Mas num quadro desse é fácil você fazer o contínuo da insuficiência tricúspide, né, enfim. Então é isso, achei legal compartilhar com vocês. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto